Nesse domingo, dia 28 de julho, a Venezuela joga uma parte importante da sua história política. Do que se trata? De maneira imediata da campanha presidencial, eleitoral, em que Nicolas Maduro tenta uma nova reeleição para o mandato de seis anos, com o qual ele perfaria alguma coisa como 17 anos no poder. De forma mais imediata, a questão é de outra ordem, é uma espécie de um plebiscito, se é que se pode dizer assim, sobre o chavismo, implantado por Hugo Chávez. É importante a gente fazer uma pequena linha do tempo para compreender a situação pela qual passa o país. Então, em 1992, Hugo Chávez tenta fazer um golpe de Estado contra o presidente da época, o Carlos Andrés Pérez, ele é mal cedido, acaba preso, volta a uma tentativa de chegar ao poder em 1998, por meio eleitoral, é eleito, em 1999 toma posse, e cumpre mandato até o ano de 2013. O que é o chavismo em sentido próprio? Há quem o considere uma espécie de socialismo, socialismo, sei lá, moreno, por exemplo, mas também pode ser considerado uma espécie de nacionalismo radical, um populismo. A meu juízo, o regime que implantou Chávez na Venezuela é mais francamente populista, e ele relembra em muitos aspectos o caudilismo, que foi próprio, tem sido próprio da América Latina desde há muito tempo. Ele lembra os líderes carismáticos, como houve vários aqui pelo continente, mas com um assento à esquerda, e talvez seja uma certa diferença que se pode notar no caso da Venezuela. Há uma contribuição significativa para esse caldo de cultura política, que é o chavismo, do bolivarianismo, que se inspira em Simón Bolívar, um líder político importante para o continente, e que tinha como um certo alvo, grande alvo político, a integração continental, que ele obviamente não conseguiu, houve uma fragmentação no continente como um todo, e em particular no mundo de colonização espanhola. Então, o chavismo é, de certa forma, essa grande pasta, vamos dizer assim, de tendências políticas, e que tinha como elementos de seu projeto político, tem ainda hoje, ainda que não consigo alcançá-lo, um elemento de nacionalização, ou nacionalista, como disse, e aqui, traduzindo de forma bastante imediata, é uma tentativa de resistir ao imperialismo estadunidense, que campeou aqui, campeia pela América Latina, ele também se fundamentava na nacionalização de uma série de companhias de serviços, com destaque muito particular para a indústria petrolífera, porque a Venezuela foi, por muito tempo, um país bastante abastado, bastante rico, por força de ser detentora de reservas bastante significativas de petróleo. Mas, essa indústria foi nacionalizada, e ela deveria rodar uma roda que permitiria fazer distribuição de renda e riqueza na Venezuela. Ou seja, as receitas oriundas da indústria petrolífera, que é muito significativa, deveriam permitir o financiamento de um programa de fato de distribuição de renda. O que a gente observa, na verdade, é que com a nacionalização da indústria petroleira, se iniciaram uma série de questões, uma série de problemas. O primeiro deles, talvez, é que começou a haver uma certa ineficiência produtiva nessa indústria. Segundo, com a nacionalização, parece que ela foi perdendo, de certa maneira, uma competitividade tecnológica mais significativa com companhias outras mundo afora. E, portanto, além disso, o mercado de petróleo tem sofrido lá as suas mutações, mas o fato é que o setor se desorganizou, e, portanto, o elemento com o qual contava o chavismo para poder implementar as suas políticas, acabou nos se dando. Importante dizer, dentre essas políticas de distribuição de renda, havia alguns elementos também muito relevantes, então, assistência à saúde, educação, assistência social, programas de assistência social importantes, e tudo isso, mais recentemente, veio chegando a um ponto de estresse, e não tem a vida implementação dessas políticas, rigorosamente falando, por uma espécie de bancarrota pela qual passa o país. Nesse contexto do chavismo, uma figura importante é Nicolas Maduro, que é originalmente um líder sindical, e que compôs uma história dentro do chavismo, e que, em 2012, 2013, foi vice-presidente da República. Nessa oportunidade, o Chávez estava aguentado, já acabou morrendo, e o Maduro, com uma certa naturalidade, assumiu a presidência da República, da qual não saiu até então. 2013, até agora, 2024, ele tem sido presidente da República. O chavismo, já por si mesmo, tinha uma espécie de uma conformação autoritária, ele procurou ter pelo menos as feições de um movimento de ordem mais revolucionária, e para isso sempre teve, de alguma forma, algum tipo de flerte com o uso da força para se assegurar no poder, e para implementar as políticas políticas que lhe são próprias. É nesse sentido, mais propriamente, que talvez seja importante compreender um operador político relevante na Venezuela, que é a organização de instituições populares, movimentos sociais, que, de alguma forma, suportam o regime chavista, sempre oriundos da ação de assistência social do Estado. Ou seja, o Estado acabou desenvolvendo mecanismos, políticas para a assistência social. Isso permitiu a organização de alguns movimentos populares, e houve um casamento entre Estado e população, que foi evoluindo ao longo do tempo, para uma estrutura que tem algum grau, ou para estruturas que tem algum grau de militarização. Exemplo disso são os coletivos, que se armaram ao longo do tempo, que tem atuação territorial, e que, de alguma forma, funcionam como grupos quase que paramilitares, que se encarregam de verificar a adesão de cada bairro, cada localidade, aos princípios do regime chavista, e, em alguns momentos, ela atuou, ou tem atuado, ou tem exercido pressão, como se pudesse tomar armas para manter o regime na hipótese de um insucesso, de um fracasso eleitoral. Porque é relevante considerar que o processo eleitoral na Venezuela tem sido bastante confuso, para dizer o mínimo, e a suspeição de longa data de que Maduro tenha, ou venha, de alguma maneira, interferindo por fora das regras do jogo no sistema eleitoral, fraudando eleições em algumas circunstâncias. Há quem já considere esse mandato atual do Maduro ilegítimo. Há países, instituições importantes que não consideram Maduro como líder legítimo da Venezuela, mas sempre esteve, tem estado em questão o regular funcionamento do jogo democrático na Venezuela. O fato é que o Nicolás Maduro se reelegeu ao longo do tempo, o regime chavista entrou em decadência e as consequências para a população têm sido as mais danosas possível. Começa que a Venezuela tem um sistema de saúde completamente inoperante, a política de assistência social já não funciona mais por fora, por ausência de financiamento, houve uma queda brutal da qualidade de vida, os venezuelanos vivem já há muitos anos dentro de um regime hiperinflacionário e há desabastecimento de produtos os mais básicos possíveis. Tanto isso é verdadeiro que o país passa por um processo de emigração brutal. O Brasil recebeu, tem recebido venezuelanos, mas eles deixam a Venezuela com outros tantos destinos, um deles relevante os Estados Unidos por meio da fronteira sul do país com o México. Então, há de fato um quadro de tensão social muito significativo. o Maduro que agora tenta a reeleição para mais um mandato de seis anos joga todas as suas cartas nesse momento. Primeira coisa que digna de nota uma vez mais existe uma dúvida sobre a operação o modo de funcionamento da democracia porque um pouco anteriormente o chavismo veio a rigor tomando conta do parlamento e do judiciário e portanto já desrespeitando uma regra básica do sistema democrático que é desunipoderes e com esse assenhoramento do poder executivo sobre poder legislativo e judiciário fundamentalmente o regime tem evitado que candidatos competitivos venham a se opor ao Nicolas Maduro essa eleição em particular teve a desqualificação de duas pretendentes ao cargo de presidência da república por motivos que enfim só o Maduro explica essas pessoas foram desqualificadas aparecer um terceiro candidato e pelas sondagens ele tem a preferência popular o que significaria dizer que a Venezuela está diante da possibilidade bastante material da alternância de poder o que se observa que diante desse cenário a reação de Maduro tem sido uma reação realmente da própria aqueles que se não o são tem uma ampla vontade ditatorial ele indicou em um discurso recente ainda no contexto da campanha que faz pela presidência que na hipótese de que o projeto do chavismo não fosse vitorioso nas urnas haveria um banho de sangue no país ou seja ele sugeriu a possibilidade de uma guerra civil e esse fato inclusive causou um episódio um episódio um tanto quanto enfim engraçado para dizer talvez o mínimo houve uma manifestação de Lula no sentido de dizer que ficou sensibilizado preocupado assustado qualifiquem como quiser com essa fala do Maduro e ele em resposta a Lula em que pese havia uma proximidade entre os dois ao longo do tempo disse que Lula se está preocupado se está nervoso que tomasse chá de camomila isso foi matéria de muita de muita conversa nas mídias tradicionais e obviamente em rede social mas fato os venezuelanos vão às urnas sob ameaça de uma reação violenta do regime é uma eventual perda na eleição o que parece ser provável aqui para tanto os modos de resistência do regime à alternância de poder tem um elemento que me parece muito curioso a gente em tese está falando de um regime orientado à esquerda o que enfim acho que qualquer pessoa de boa fé deveria colocar em questão porque penso eu a gente está diante de um populismo que investe na quase que deificação de líderes carismáticos primeiro Charles agora Maduro investe com mau sucesso na verdade as coisas não funcionam tão bem como em alguns lugares na Ásia por exemplo mas enfim trata-se de um populismo um populismo que curiosamente que seja um populismo de esquerda mas curiosamente adotou práticas próprias ao bolsonarismo e aqui vamos lembrar uma das coisas importantes no projeto do Bolsonaro implicava o armamento da população civil justamente porque ele tinha expectativa de implantar um regime autoritário que tinha talvez tivesse aparência democracia mas um regime autoritário e ele contava com o armamento da população para sustentar esse regime isso foi parte do projeto do bolsonarismo um movimento de extrema direita e a gente encontra essa mesma feição aqui no chavismo que supostamente seria algo de esquerda outra coisa que é muito que causa a espécie é a proximidade do discurso do Maduro contra o Trump ou seja ambos dizem fundamentalmente que se os seus projetos políticos não forem vitoriosos nas urnas haverá um banho de sangue portanto como decorrência ou implicado com isso uma guerra civil e portanto assim às vezes eu vou ficando com a impressão impressão isso é uma coisa que precisa ser documentado estudado mas que esses dois eixos do espaço político extrema direita e extrema esquerda se é que você pode falar que tem uma extrema esquerda na Venezuela eles são como uma barra que é dobrada de tal forma que os extremos se encontrem ou seja eles são muito próximos em algumas algumas práticas como essas duas que eu indiquei para vocês eu acho que cabe apontar que essa comunidade pragmática ou prática com relação à política talvez encontre uma razão de ser no desprezo que tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda tem pela democracia liberal então assim como eles não acreditam no projeto da democracia liberal a democracia acaba adquirindo para eles uma espécie de uso instrumental é muito boa se é meu favor não funciona se for contra mim e aqui abro um pequeno parêntese talvez para entender um pouco essa lógica da relação do PT com a Venezuela do Lula também acho que um pouco implicado nisso para dizer o seguinte lá no fim do regime militar começo do processo de redemocratização no Brasil por acaso com a circunstância no ano de 86 coisa dessa hora de 87 eu fui aluno num programa de mestrado das ciências sociais e havia dois professores lá que chamavam a atenção para um fato importante quais são eles o Francisco Vefor que foi ministro da cultura do Fernando Henrique Cardoso e José Álvaro Moisés professor da OSP que mais recentemente tem sido analista articulista em alguns jornais televisivos em jornal impresso e que ganhou um tipo de notoriedade por essa atividade mas dois dois diziam com base em Norberto Bobbio que percebiam haver no PT uma certa ambivalência uma ambiguidade com relação ao jogo democrático no sentido de que e aí pensando a partir de Norberto Bobbio a democracia é um valor fundamental da organização do ponto de vista do campo político ou seja é a democracia que deve como valor estruturar todo andamento da sociedade política e parecia ao reforço e ao José Álvaro Moisés que o PT não tinha essa coisa tão clara no seu DNA e que portanto em determinadas condições poderia inclusive escolher a força em lugar do jogo democrático e portanto havia essa ambivalência que eles notavam é bem verdade que acho que é preciso considerar isso que o PT fez uma trajetória desde então no sentido de se estabelecer como um partido político regular mais um de certa forma mas no campo das relações externas essa ambivalência parece ter uma certa persistência porque a rigor do PT passa pano para regimes que não podem ser considerados democráticos Cuba tem problemas importantes é óbvio que existe a questão do embargo estadunidense tem uma história tudo isso obviamente considerado não estou dizendo que Cuba tenha enfrentado vida fácil desde que se estabeleceu como um regime socialista isso não está em disputa mas o fato é que o modo de funcionamento do regime tem lá suas dificuldades importantes em particular no campo das práticas democráticas por curiosidade também Cuba passou por um processo muito relevante de imigração Venezuela é outro caso enfim o chavismo como um todo maduro em particular tem claramente tendência autoritária e não se pode chamar de democrático o regime que está implantado na Venezuela porque ele não funciona como democracia é básico isso o simples fato de uma vez de forma mais rigorosa uma divisão de poderes faz ver que alguma coisa vai muito mal a manipulação de eleições também não costuma ser algo que faça parte do cardápio da democracia bom concluo aqui minha linha do tempo acho que a Venezuela vai passar por um vamos dizer assim por um teste de estresse muito significativo nesse dia 28 de julho domingo agora com a eleição presidencial acho também que é fundamental que as pessoas que acreditam que a democracia deva estruturar o campo político a atividade política tem um papel a jogar neste jogo e portanto é preciso dizer que em que pese haver diferenças de geopolíticas de concepção com relação por exemplo para os Estados Unidos que usa essa bandeira da democracia também para fazer interferências muito objetivas na vida política de outros tantos países mas é preciso ter coragem de dizer espero que o presidente da república por exemplo tenha essa coragem de dizer que se o processo eleitoral for desvirtuado a gente está de fato diante de uma muito mais de uma ditadura do que qualquer outra coisa e em afirmando isso fazer uma espécie de cordão no sentido de forçar pressionar a Venezuela e seu governo na hipótese de permanência do chavismo por meio de recursos não tão lícitos se é que se pode dizer assim mudar de textura política porque eu acho que até por dever de solidariedade com a população da Venezuela e aqui encaminho minha conclusão essa população tem sido submetida a uma condição que é muito mas muito difícil e portanto em solidariedade a um determinado povo que se encontra objetivamente falando sob domínio de um regime que é meu juízo antipopular na medida em que dá costas para a população no sentido de se manter no poder então eu acho que é preciso ter a clareza primeiro de dar nome aos bois é preciso resistir a uma ditadura e em particular acho fundamental a solidariedade com a população que tem vivido momentos realmente muito difíceis um eu posso